Galera voltando aqui, comprando aqui os itens, melhorias no Gralha Temos 200, falta dinheiro apenas Vamos vender aqui, ó, esse aqui seria o Cancã, já tem a armadura Os laterais, 500 Vamos para a seleção Ah, vou comprar esse bagulho aqui Vou vender um pouco aqui, ah, munição Fui no máximo Vou vender aqui rapidão Vou vender açúcar Metal Badeira 8 mil 8 mil As laterais faltam 300 É, praticamente 230, mais ou menos, 229 É muita coisa, mas vamos juntar aí o material Vamos conseguir esse Para aumentar os canhões Vamos embora daqui do mapa Vamos fazer uma missãozinha Metal, é? Se não estiver no março, teremos que segurar, rapaz Diminui o vento E sai os punhos de vela Soltai, pegai o vento Soltai todas as velas que tivermos Vai Caramba, eu dei tempo, mano Porra Esse porto agora aqui é meu, filho Então Os caras atiram contra eles Dá-me, filha, 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 filha Dá-me filha, filha, filha E aí Obrigado. Parou, parou, parou. Parou, parou, parou. Parou, parou, parou. 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 Parou. Parou, parou. 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 Parou, parou. Parou, parou. 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 Fui.